MÚSICA 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 Amém. 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 E o que fazer isso? e eu vou fazer um bom dia, eu vou fazer um bom dia, e eu vou fazer um bom dia, e as pessoas que estão fazem mal, e eu acho que as pessoas que têm aprendido a pesquisa, as pessoas que têm estudar uma pesquisa que há uma pesquisa que estão a pesquisa, mas algumas pessoas têm estavam em pesquisa, e o que tem morrigeros em pediu? Então, O começo será que acabou de ficar com isso consta uma pesquisa, ou não tem pesquisa, está em pesquisa, e aí Então, todos os anos, eles têm um acesso a todos. Mas se tem o uso da bora, se tem o uso da barra, como se tem o nome de uma barra de gado? Ou seja, tem um barra de gado de gado de gado de gado. Então, temos um barra de gado. E assim, não temos as cumpridas para que o problema. Neste momento, não tem o problema? O problema é? Não tem a palavra de gado. Não tem nenhum problema. O problema é que tem a causa de gado de gado? Ou seja, estamos aqui um barra de gado de gado. Então, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Sim, vamos poderámos fazer essas coisas. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Como fazer isso? É o Banchar Redonda, o Lanfield-side. Vamos ver em todos os lugares. Isso é o Banchar Redonda. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, vamos fazer o Banchar Redonda, o Banchar Redonda está em cumprimento. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. e o 4 e 8 ano é a ser tratado desde probablemente cerca de 2 meses e 18 anos para além disso, ter tratado da hora dentro Então, nós começamos a fazer isso, e nós começamos a fazer isso, e nós começamos a fazer isso. Você estávando com isso? Por um ano, eles estão fazendo as 4 coisas. Você tem feito as 4 coisas. Isso, eles estão fazendo o trabalho. Agora, vocês estão fazendo as 4 coisas. Eles estão fazendo as 4 coisas. Eles são fatigas, no preço é para o caso, o que eles estão fazendo as 4 coisas. Aí, vocês estão fazendo as 5 coisas. Esse é eles não estão fazendo as 5 coisas. Você tem feito a 4 Из-Mas, o que vocês têm feito? É isso aí. Então, a gente vai fazer uma coisa que você quiser isso não tem problema. Mas você acha que o trabalho é isso no momento? Vimos ativar isso. Estamos levando três anos, mas há um专-de-de-deste. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre isso. E aí, o que é isso? E é que eu estou dizendo aqui que ele vai fazer esse motivo? O que tipo de vida lhe, não há como você faz isso? Eu não tenho nada, não há como uma hora. Não há mais tempo que você faz isso. Vá você tem que ver. Em idio a cada ontem 6 metros de armonia. Há mais 300 milhões de用 the Mahanagaru Palik ến ainda das o resultado. Pasas baixas são 20 cotias. Bem estamos lhe em resto de gingo. É que é isso que há mais que não se diminuí ? O que é que é que é o mais que é? Em um jeito de todo o dia, o que é que é que é que vai ser de 100 km trinando, é que pode ser de 80 km se 2500 km. Ou seja, o que é que é, tem que ser de 80 km. Bom, ele tem que ser de 86 km. Ir a você que é assim, a gente se chama de 80 km para크�á, ou seja, o melhor que é que vai ser de 80 km . Agora é technological seriamente. Mas mas conhecemos. Mas como você tem um bom trabalho. Como você tem um bom trabalho. O que você tem que ver com o que處. O que você tem que ter um bom trabalho. Se não tiveram isso, como se tornou o mesmo, não tem a qualidade de se tornou. Então, isso deve ser melhor, não tem a qualidade de se tornou. Você deve ter de se tornou a um poder. Você não tem nenhum tempo para fazer isso? Você não tem que pensar que você tem o que é que você tem o que fazer. Isso é muito pouco por 2 meses. Isso é o caso de se tornando a casa. Se diz o que é que o que é que há, o que é que é que é? o que você está fazendo? Eu tenho que saber, mas, quando eu estou fazendo todos os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, Todos os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, so, o que você está fazendo? então, os pais, os pais, os pais já estão fazendo pois, todos os pais, os pais, os pais, das apenas as pessoas, as pessoas, as pessoas, essas pessoas, os pessoas, as pessoas, quem conseguem fazer é que só precisa fazer isso. Então, todos os poderes são, eu com isso, se encontrar um movimento, então, há muito tempo para que cada um projeto fiquinha. Então, a gente não aceitação, não aceitação, não aceitação, não aceitação. A pessoa que eu não me chamo de mim, não me chamo de mim. Então, o que ela está fazendo? O que ela está fazendo é que você faz isso? O que ela está fazendo? Então, a pessoa que ela está fazendo isso, ela está fazendo isso. Mas, a pessoa que está fazendo isso, você sabe que nós temos uma história muito tempo. Então,umei de uma perspectiva, eu estava conseguindo fazer uma mudança. Mas iam me fazer uma mudança para não fazer isso, mas vamos fazer a mudança. Depois vamos fazer a mudança, vocês viram uma mudança. Eu não posso fazer a mudança, não posso realizar bárra em torno de um lado. Bárra de paz não tem que tomar em lado, essa é a vida em mais nada. isso é a chance de fazer um tempo de uma mudança, em qualquer momento eu e apareço isso, a gente vai vir aqui, Olha no tempo, eu sou um negócio onde. Távore, então, eu venho no FIVER, ainda tenho uma tia. Então, eu sou a FIVER e sabe que as telecoms ou Vidade Pradecarsão, aqui é um trabalho aqui com a receber. Eu venho aqui na terceira, mas, a gente tem que fazer um interesse em danhado. Então, eu sou um trabalho em um valor. Como eu sou um conhecido que a gente sabe como nós também pensamos que nós pääm com o trabalho savares nós n O poder de ondereceste que nós importamos posities capazes de fazer rather . Choose coisas vamos fazer melhor , por isso coisa é difícil de fazer usiamo todo o novo processo , isso significa que nós não temos a trabalhar não é diversidade. É que não importa se você consegue. Eu consegui como todos para fazer isso. Eu tenho uma boa ideia. A partir deste ano, é uma avaliação se trata de Cartsmo-mahá-Nagá. Agora, as pessoas têm que fazerem. Não tem de fazer o país etc. A partir do mundo, você tem que fazer o país. Não tem que fazer isso todos eles. mais que às vezes a gente vê que são 3 dias passados para passar para passar até chegar ou 1 dias em que a gente vê que a gente vê que a gente vê as pessoas ou seja, é a gente tem que sair de sientes ou sair de se reunir ou ir a gente tem que sair de se reunir Então não é que nem isso ou seja, porque são de se reunir mas isso que está realmente a gente está fazendo Então, eles sejam bem-vindos, os anos de dizer tudo, eles interessam, que não sejam bem-vindos, tem um lugar de ser um lugar que não sejam bem-vindos. A segunda parte, eles sejam bem-vindos, então eles estão sendo um lugar na escola. Eles estão bem na área, todos os dias, sejam bem-vindos. Então, eu não tenho certeza. Até mais nós vamos conferirmos lá dentro dos direitos das digital organizações. E todos os estão colocando o gado, o carácio da mão, os condicionamentos que estão no lado. Nós estamos apenas então. Mas nós estamos comendo o gado e o gado, não é isso? Então é isso. E nós estamos fazendo aqui uma forma de vermelhas muito. E somos muito mais gostantes. Olha, eu não acredito que issolayá. O que é isso? O que é isso? Posso saber sobre isso em que as pessoas estão tornando com alguma quantidade, há benefícios diferentes? Isso é tratado assim. Nós temos muito neste impacto no mundo, que osconhecemos em vários conjuntos, que as pessoas vinteam para resolver, nascer pessoas, que as pessoas estão deixando來, que estão tendendo no dia. O que você tem que fazer? A gente tem que fazer isso, não há nada. Então, a gente tem que fazer isso, não há nada. Vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso. Você tem que fazer isso? Por isso, você tem que fazer isso? Sim, isso. O que é que é? For a gente se fazer isso, . . Então, o que você quer dizer, é que o que você quer dizer, é que você quer dizer, Nesse, em que o mundo pode ser um atento, em que o mundo pode ser symbols de um e o mundo. Em que o mundo faz a partir de um atento, a partir de um atento no milan. A partir deste ano, é que o mundo pode ser mostrado, o mundo pode ser mais fácil de ser. Então é assim, o mundo pode ser mais fácil. Como alunos é, não há a partir do mundo, então, o que está indo a partir do mundo, E aí, o que é isso? E aí, o que é que é que é isso? ... ... ... ... ... Então, nós estamos novoselos, que são novoselos, que são novoselos, que são novoselos. Abre o mês de 2020, alguns anos roku, a chegada em charger de bilhão Kavana sobre já temos ex我也 a partir de milagros, be halas Gerar Mora de Covid eھettemos no estado salando. Mas tudo nehes oculto, os primeiros estudantinos edicionais, a gente ou a co-designers para o computador, a gente pode passar todos os sistemas de digital. Então, a gente pode começar a fazer isso. A gente pode passar todos os sistemas de digital. A gente pode passar todos os sistemas de digital, os sistemas de digital, a gente pode passar todos os sistemas de digital. A gente pode passar todos os sistemas, em O que eu sou aqui? Você tem feito o trabalho em São Paulo? A gente tem que fazer o trabalho em 50% e a gente tem que fazer trabalho em 50%. A gente tem que fazer trabalho em 20 anos. A gente tem que fazer o trabalho em 200 anos. Mas quando nos anos 10 anos, que a nossa história foi uma forma, que mais de vez em que o professor Maha Naragas do visito o professor Maha Naragar de ajudar. Sim, sim, o professor Maha Naragar de aprender problemas e fazer isso! Sim, o professor Maha Naragar de aprender a falar de todo o professor Maha Naragar. Então, eu souber com o professor Maha Naragar, que não quis ser muito importante. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.